Olá, pessoal! Estamos vivendo um momento de crise sem precedentes na história recente do país, que sinaliza com a necessidade de todos nós nos adaptarmos a essa nova realidade de suspensão das atividades diversas e recolhimento social. Dessa forma, a Universidade Cândido Mendes vem planejando alternativas de dar continuidade às atividades acadêmicas, amparada e orientada pelo Ministério da Educação, mitigando o impacto dessa paralisação na vida de todos nós. Assim, a partir do dia 30 de março, vamos adotar a virtualização das aulas do curso presencial, ou seja, no mesmo dia e horário das disciplinas previstas em seu calendário, ao invés de você entrar na sala 104, por exemplo, você entrará numa sala virtual, que estará disponível no Portal do Aluno, ambiente já conhecido por todos nós, alunos e professores. Essas aulas ocorrerão ao vivo, com a sua presença, dos seus colegas e também dos professores. No Portal, estarão disponíveis também o link para a minha biblioteca, que possui milhares de livros e podem contribuir para o acompanhamento e evolução da aprendizagem nesse novo formato de ensino. Oportunamente, também nesse ambiente, serão disponibilizadas informações sobre o novo desenho do calendário acadêmico, métodos de avaliação e demais informações. A partir do dia 23 de março, iniciaremos uma semana de adaptação a este novo modelo, propondo o evento Seminários Online, onde discutiremos em todos os dias temáticas relevantes para o momento em que vivemos. Por exemplo, gestão do tempo e novas tecnologias, dúvidas sobre o direito do consumidor e o impacto da pandemia na economia mundial e local. Essas informações também estarão disponíveis no Portal do Aluno, site da instituição e nas redes sociais. Lembrando que quem participar dessas atividades, além de muito conteúdo relevante, fará jus a um certificado e horas de atividades complementares. Em função da impossibilidade de atendimento presencial, intensificamos os atendimentos por meio das redes sociais, e-mail e WhatsApp, para elucidar todas as dúvidas. Criamos, inclusive, um e-mail específico para essa finalidade, que é o tmj.ucam-campus.br. Esse simbolismo nesse canal indica que a universidade não parou, um só momento, desde o início da suspensão das aulas, e que vocês podem contar conosco sempre. Estaremos sempre juntos, agora, virtualmente, para cumprir o papel que sempre cumprimos em nossa trajetória centenária. Para mesmo diante desse cenário, promovermos uma formação de qualidade que contribuirá para a sua vida pessoal e profissional. Tempos como estes, apesar de todos os impactos em nossas vidas, podem proporcionar também um momento de reflexão, aprendizagem e esforço, para avançarmos ainda mais nos conhecimentos relevantes para superarmos os desafios que ainda estão por vir. Obrigado a todas e a todos. Estaremos juntos!